Fala aí galera, tá? Todos sou vocês, voltando aqui com o gameplay de Plantas Fast Ombuds 2 versão da China, ou versão chinesa, e vamos pra mais um dia, agora vai demorar muito até a gente ganhar algum prêmio, eu teria duas opções né, ou eu chegar assim, não, beleza, já que eu não vou demorar muito até eu ganhar algum prêmio, ficar sem logar. Pra pegar de novo, não sei se mudaria isso aqui, o prêmio que ganha no sétimo dia, ou né, continuar em busca de 30 dias e ganhar isso aqui, não sei se a gente consegue ganhar um impostor só fazendo isso né, mas dia 16, então agora até o dia 30 nada de prêmios. E deixa eu ver aqui se tem sorteio, 30 minutos pro sorteio, então tá, então tá, e hoje é o dia 9, então vamos fazer aqui o dia 9 de 3 estrelas, já que o dia 8 né, só tem 1 estrela mesmo. E aí, beleza. E aí, beleza. É, quem falou ali, não sei o que, eu entendi tudo aí, falei, beleza. Dois mil sóis, como é que é o dois mil sóis? E aí, maluco, tem um 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 maluco, entendeu? Maluco. Dois mil sóis. Não vou precisar de nós com certeza. Apesar de ter um montão de krypto ali, mas não tem ninguém que invoque mais krypto, então vamos assim. Vamos assim. Só tenho dois mil sóis pra gastar. Certo. Dois mil sóis é bem pouco, hein? É bem pouco solo. Por isso que eu tô na dúvida aqui se eu... Deixa eu ganhar um tempo com esse cara. Tô na dúvida se eu vou plantar mais alguma coisa. Se eu vou plantar... Se bem que aqui não, Eric, você vai ter que plantar duas. Vai ter esse tempo não à toa, perdendo... Perdi uns 25 sóis aí, facilmente. Tando esse cara aqui. Por que eu falei isso? Porque aqui é produto de 25 e 25, né? Aí, 25 e 25 demora toda uma vida. Matou ali. Botar outro aqui também. Tem que congelar ali pra dar tempo de matar. Espero que eu consiga matar antes de... Já não aconteceu. Espero que eu consiga matar antes de... Não, já tá ali. É wave, velho. Esse cara aqui dá pra atrasar ele. Propôs no... E outro veio na fila que já tá o bumerang. Tá, então... Isso, fica aí. Tenta pegar... Tenta pegar o solzinho. Ó, olha o solzinho aí. Tenta pegar e eu tiro na hora. Isso. Tenta pegar ali e tal. Aí eu tiro. Preciso de mais do sol. Tô olhando ali embaixo. Isso. Agora você apanha pra esse aqui. E ali embaixo a gente congela. O cara... Esse cara aqui eu não vou conseguir matar sem ser assim. Eu acho que eu não vou conseguir plantar. É, vai ter que ser assim. É, vai ter que ser. Pensei, pensei, pensei e percebi que não tinha como. Porque eu teria que plantar dois negócios pra matar ele antes de ele chegar aqui. E eu acho que não vai dar pra plantar dois negócios, então... Por enquanto não tô nem fazendo conta. Tô baixando os negócios que me interessam. Vou falar nisso. Deixa eu botar isso aqui via das dúvidas. Isso aqui pra quebrar mais... Tá, 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 tá. Hum... É. Por enquanto tá ok. Botar aqui agora aqui. Botar congelante aqui pra que esse cara aqui quando enxergar... Vai ter um adubo vindo ali. E já gastei metade dos sóis. Agora resta saber... Se eu vou querer cone... Se eu vou querer anóis ou não vou querer anóis. Se eu botar anóis... Soba 750 só. Não vai dar pra colocar... Mais 5 desse. Que vai ficar faltando 125 aí. Então... Eu acho que eu quero anóis. Deixa eu congelar aqui e pensar um pouco. É, então eu vou ter que fazer assim. E já botar essa anóis aqui. Vai ficar assim. Não sei se eu precisava ter colocado ela à frente. Podia botar já nessa fila mesmo. Porque depois esses gerações vão ficar inúteis. Depois muito... Muito pra frente, né. Por enquanto eu preciso muito desse. Isso aqui cara, pra morrer vai ser tipo... É bom que ele dá pra ver perfeitamente ali. Deixa eu até congelar. Que aí eu economizo o primeiro adubo. Por enquanto estou economizando o primeiro adubo. Botei a anóis ali já onde os caras estavam vindo. E esse aqui vai parar antes, né. Então tá. Eu preciso da congelante agora. Com certeza. E da anóis nessa fila. E de muitas coisas. Mas o primeiro é a congelante. Congelante... Pronto. Com a congelante eu ganho tempo. Procuro dar o anóis aqui. E pra produzir solos. Só isso também. Olha o Helico conjugando o verbo que nem... Sei lá o que. Conjugando o verbo. Deixa eu transformar. Cara, eu chamo isso... Não, deixa pra lá. Estou piorando a situação. O Helico falando o plural. Pior que não sei o que. Aí eu chamei o plural de verbo. Tô, 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 tô. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu estou sorreito de drogas. Ai, ai. Põe aqui explicação plausível. Vamos congelar aqui. Ainda tem mais 350 pra gastar. Vou botar aqui. Acho que ele morre antes de quebrar nós, né? Morreu. Ela só ficou levemente avariada. 300. Depois os outros 250 que eu não sei. Faça uma dupla fila de nós. Pode ser. Mas aí eu teria que fazer pra trás. Seria mais sentido. Tipo, mas aí eu teria que fazer pra trás. Desplantar esses. Então... Por enquanto... Deixa eu congelar todo mundo. Pegar as coisas todas. Próximo com tudo. Então... Voltar isso aqui pra chegar ou já vai ter, ali alguma coisa que eu não tava querendo gastar isso aqui pra nós já que eu tenho certinho não vai dar pra fazer mais outra fila inteira não tem tempo pra isso pra tanto cooldown então então fica de boa aí é como não tem tempo fazer isso aqui pra facilitar as coisas ali vou botar a união de gerações vou botar 2 por motivo nenhum botar gelos aqui pra ficar gelos gelos aqui e nós lá e estamos de boi e não é o final só o arrebaro ali que que veio Só pra dizer que tá bonitinho. A gente vai colocar aqui e fica mais próximo dos outros comer, né? A ideia era colocar pra não deixar o que tava na frente... Ih, tô cheio, cara. Cheio dos adubos. Morre, morreu. Agora sim, que é a wave. O cara tava passando aqui direto, né? Vai passar direto pelas nozes todas. Porque eu não ligo pra isso. Tá uma nozes aqui também. Sobrou mais 75. Deixar eles andarem um pouco. Pra ver se sai a galera que tá lá no banheiro. Porque se congelar lá no banheiro eles não tomam andando, né? Porque fora de tela não adianta. Mais uma segurada. Já quebrou. Então, vou fazer assim. Tá dando pra... Tá praticamente tudo, né? Sobrou 25 ainda. Dá mais uma potato mine. Que isso aqui era tipo, se passar todas as filas iam parar pra cunha aqui e aqui iam parar pra congelar, né? É uma defesa contra o apocalipse completo que eu tava planejando, mas... Acho que foi bem menos que um apocalipse, hein? Pedaço do girassol duplo. No caso do upgrade do girassol, né? Que o girassol duplo a gente já tem. Não tem? Não. Já tem. A gente tem. Não tem. Mas a gente vai ganhar... É com 40, né? O girassol duplo, não é? Que trocava nas estrelas. É, vou dar... Depois que acabar essas... Essas três estrelas aqui, vou ver quantas estrelas eu tô. Ver se já tem pra trocar pelo girassol. Troca não, né? Quando você chega num lugar, você vai lá e... Ah, eu quero, tá? Tipo assim. Você só diz que quer e pronto. Infelizmente, pelo esquema como é aqui no da China, e eu não ganho planta nunca, eu tenho isso e defender sempre com essas mesmas coisas aqui, né? Não tem como eu variar. É o que eu tenho. Então... Lance aqui só pra ter 15 plantas. Ok. Mas como não pode... Como não tem problema perder planta, estamos... Estamos de boa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar uma congelante aqui. Essa fila aqui tá bem... chata. Explodiu... Explodiu... Falei que a fila tava chata, o bicho já veio nela. Eu queria ter colocado a banana aqui, né? Que pra tirar essas criptas, né? Achei que não ia dar tempo. Pronto. Filmei a fila de... De coisas. Matar esse. Aqui a gente faz assim. Aqui bota uma congelante aqui. Bota isso aqui. Os avós vão dar mais três, tem que ficar ligado nisso, né? Porque... Pergunta se eu prestei atenção. Lógico que não, né? Cara, eu vou deixar esse girassol... Morrer. Bem que agora eu comprei isso aqui. Só posso plantar mais um. Um negócio. Botar aqui pro próximo. Deixa explodir ali mesmo. Aquilo ali, porque já... Naquela fila ali já tá tensa. Tem mais uma só pra plantar, Eric. Fique ligado nisso. Eu sei que vai ser danado pra esquecer essas coisas, mas... Tente... Não esquecer. Mais um de novo, porque explodiu ali uma, né? Agora temos duas pra poder plantar. Agora temos duas pra poder plantar. Vamos aqui, os adubos. Só posso plantar uma. E esse cara aqui que eu queria... Congelar, né? Ele veio na fila da nós, pra não poder... Botar pro potato miner, né? Quer dizer... Poderia colocar o poço, né? Mas... Acho que vocês entenderam aí... A ideia, né? Vamos plantar mais um. Então eu tô plantando isso aqui. E agora eu tenho que pensar... É em desplantar. Então deixa ele comer essa noz aí. Enquanto eu faço os sóis. Pronto. Comeu a noz. Se eu congelar ele... Ok. Voltei a... Não poder mais desplantar nenhuma. Quer dizer... Não poder mais plantar nenhuma. Desplantar, você pode. E deve. Pra poder resolver as suas tretas. Agora isso aqui não quebra, cara. Pronto. Isso aqui vai ser um problema. Vamos dar um... 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 Um boom. Vamos dar um boom. Tá, acho que eu tô com bastante. Deixa eu tirar esse da frente aqui já. Pegar mais um adubo. E... E... Congelar esse cara. Vou botar esse aqui aqui. Tã... Tã... Pã... 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 Botei aqui, né? Pã... 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 Tem os girassóis ali. Tem os girassóis ali. Mais um adubo. Completei todos os adubos. Vamos botar essa congelante aqui pra... Qualquer coisa. Tirar... Esse girassóis aqui. Já fez o papel dele. A noz. E ver se... Se ninguém chega aqui seria ótimo. Que aí daria tempo de eu... Né? Se ninguém chegar aqui seria ótimo pra eu começar a congelar só quando vier a wave. Uff. Pã... 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 Acho que eu vou conseguir deixar esse aqui sem ninguém... Vier... Sem vir ninguém aqui encher o saco. Beleza. Tão vindo a pessoa... O ciclone. Congela agora. Que eu não quero perder isso aqui. Tira a última planta lá. Vai acabar o cooldown. Então... Noz. Eu não posso congelar esse cara. Metendo a... Se eu fizer eu perco o jogo. Não posso plantar mais nada. Na verdade é essa. Não posso plantar mais nada. Se tivesse aquele né... Se fosse a noz do futuro. Você dava um adubo aqui. Pra vir a fila inteira. Era uma maravilha. Mas... Eu vou botar mais um adubo aqui. Já que estou com três adubos. Ganhou um tempo a mais. De o cara ficar apanhando ali. Sem eu precisar me importar com nada. Tá havendo um galerão aqui. Esse galerão vai ser um problema. Porque eles vão chegar na congelante. Eles vão chegar na congelante. Primeiro já chegou. Beleza, então vai assim. Não tenho mais como plantar congelante. É esse que é o fato. Quinze plantas estão plantadas. Deixa eu olhar pelos olhos. Tá começando a ficar meio torto. Como não dá pra ver quando chega a dois em cima. Porque às vezes quando chega a dois vai muito rápido. Faz assim pra eu ter uma respirada maior. Ainda preferia congelar todo mundo. Mas eu não posso plantar e não quero perder as nozes que estão aí na frente. Se bem que eu tenho uma noz fora do cooldown. Posso fazer até um esquema louco aí. Quando eu vier a próxima aí, tipo... Desplantar, plantar congelante. Congelar todo mundo. Quando o Kati vai chegando perto, eu arranco o congelante e boto a nós. Ah, é uma boa opção, né? É uma boa opção, então eu vou fazer. Os caras vieram justo no meio. Eu chutei errado, então, né? Também tem isso. Vieram justo nessa aqui. Tive que congelar muito rápido. Vem que as outras filas estão mais fortes. Essa veio os caras e só veio um cone ali. Então, tá tranquilo. Com esse bando de gente, a congelada alivia muito a nozes. Tem que ter cuidado pra eu não clicar nesse... Bicho aqui, como já aconteceu. Tão vindo. Já, espero que já tenha saído todo mundo. Mais uma congelada pra terminar de matar esses caras aqui na frente. Sem sobrecarregar a nós. E um guardado aqui de emergência. Essa aqui, então, tá tranquila. Qualquer coisa... Ah, já quebrou. Já quebrou a casca. Agora é rápido. Agora é só matar a galera que tava no banheiro. E mais uma fase... Completada. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. porque as fases estão... 4500, só posso perder duas e... chups. Ok. Gerar 4500, só posso perder duas plantas. Então... Isso aqui vai ser o dano. Tem que ter esse aqui pra defender. Vou ter que colocar isso aqui. Ele vai dar um alerta porque vai ter essa congelante aqui, mas vou precisar dessa congelante. Sim, confirmado. É esse mesmo. E... Vou botar aqui o girassol, aqui o girassol. Talvez eu tenha colocado nós um na frente. Não queria, não. Fiquei pra gerar 4500 sóis. Vou precisar de muito girassol. Muito girassol, já falei muito girassol. Muito girassol. Traz esse cara aqui, senão o cara vai acabar... Vai chegar lá em casa, né? Ou até a tua casa ali. Bom, veio na mesma fila. É bom ou é ruim? É bom que já tá resolvido. Ruim que ele deve morrer cedo. E se morre cedo... Não gera... Não gera muitos sóis. Né? Porque ele já chama próximo wave. Eu já queria dar aquela embromation, né? Uma embromation. Bom, mas tenho que botar alguém pra matar. Essa congelante... Cara, vou botar essa aqui. E a congelante vai ficar em um lugar em uma dessas duas covas. Porque não vou ficar deixando de plantar esperando a... Esperando acontecer. Aqui embaixo... Já vou botar esse cara. E... Esse cara aqui também. Pra tentar matar aquele cone lá. Aqui já quebrou. Provavelmente a congelante eu coloco aqui. Vou botar mais um negócio aqui. E o cara morreu a tempo aqui que eu já tava ficando... Tava ficando um pouco preocupado. Tira esse passagem um pouco preocupado. Deixa eu botar... Não, deixa eu esperar mais um. Eu já coloco esse aqui também. Pra quebrar aquelas critas lá em cima. E pronto. Esse aqui já tem em todas as filas. E aqui que vai ficar a nossa congelante. Porque se eu for adiantar uma fila... Os caras vão chegar muito rápido nas nozes. E eu não posso perder a nozes. E eu não posso substituir a nozes. Eu não tenho a habilidade de substituir nozes ainda aqui. Então... Como não posso fazer nenhuma coisa nem outra... Melhor você não pode deixar a nozes tomar muito dano. Então a melhor coisa é deixar ela tomar muito dano e não deixar ela muito na frente. E olha o que eu vou fazer. Então... Bom... Deixa eu botar a congelante aqui. E vamos ver se eu consigo produzir 4.500 e enrolar. Essas plantas aqui eu peguei só pra pegar, né? Enrolar pra 4.500. Já tá vindo aí. Bom, foi andar, botei. Foi andar a última andadinha. Coloquei. Adubo. Não poder perder planta é muito ruim. Não dá pra ver como que tá assustada essa nozes aqui, né? Você vai ter que... Nossa, tomei um susto, cara, quando o cara... Congelei. Primeiro pra galera que tá... Os ciclones ficarem lá fora de tela por enquanto. Olha o estado que tava, nossa. Tava... Tava correndo risco. Fato é que tava correndo risco. Quando você congelar antes da galera entrar em tela, você ganha mais um tempo. Ou seja, o vídeo vai ficar longo, né? Eu não vou esconder que o vídeo vai ficar longo. Porque... Eu tenho que enrolar até 4.500 sóis. É o enrolation... O enrolation é eterno. Tão, 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 tão. Esse cara aqui... Congela ou não congela pra evitar esse cara detonar essa noz? Congela agora. A outra opção era dar atenção na noz. Mas é congelando, eu paro de todo mundo e tal. Que é o esquema que eu já falei. Sempre que você pode fazer uma coisa que resolve pra todo mundo em vez de um pra um só. É melhor. Quando resolve pra todo mundo em vez de uma fila só já é melhor, imagina pra um só, né? Três adultos, ok. Passamos da metade da meta. Ok, essa aqui não aguenta um dano, essa aqui ficou pior mesmo. Tá vindo mais na galera aí. Tem que colocar no... Daqui. Eu acho que se eu não tivesse colocado eles não vão nem chegar aqui, né? Mas é só pra ir liberando o cooldown pra... Pra botar a última lá em cima. Ok. Na hora, sei lá, que você passa direto e comecei a girassol aqui, né? Vai que, né? Vai que ele não para aqui. E lá em cima também aquele cara ia ficar apanhando sozinho, bom tempo, é bom. Talvez eu vou botar logo aqui, talvez eu esperei andar antes de colocar, mas o ruim de ter feito isso foi que eu não vi como tava o estado da noz. Eu fiquei tipo, tendo que acreditar que ela não tava muito, né? Muito ferrada. Nessa vez eu já vou ter uma ideia bem melhor. Ele fica meio afastado, dá pra você ver a nossa. O negócio não quebra essa carapuça dele aí? Quebrou. Não quebra, quebrou. Mas mesmo assim tem dois batendo na nossa. Bom, morreram. Falta esse. Morre logo, cara. Morre logo, cara. Nossa, só o estado que ficou. É, ali eu acho que eu não vou poder inventar muito não, tem que fazer isso. Botei aqui por via das dúvidas, sabe? Vai que eu descontrolo. Cauteloso. Faltam mil e bordoada de sóis. Ok. E esse aqui do meio também é outro que precisa disso. Eu queria poder usar adubo nos girassóis, cara. Na verdade eu queria usar o adubo nos girassóis. Pra terminar de completar. Mas essa noz ali do meio tá muito ferrada. Dependendo da situação, deixa eu ver se o filho do meio não vê nada muito forte. Ou eu deixo como tá, ou eu coloco uma noz aqui. Vamos chegar mais rápido nela, mas... Uma defesa a mais. Bom, faltam 800 sóis e vai ter wave final. Bom, elas param. Botei aqui correndo pra essa. Elas param em cima da noz. Ok. O meio tava tranquilo. É... vamos pensar aqui. Deixa eu já fazer um adubo aqui. Eles vieram no que tem a maior defesa, então... Eu preciso de mais 400. Vou... Aguentar o tempo que for. Qualquer coisa eu uso no finalzinho uma congelante. Ou... Pra gerar os sóis estes. Logos 150. Aqui que tá pior. Em cima que tá mais tenso. Enquanto eles não quebrarem a casca... Quebrou a casca do de cima. Gerem só logo. Gerou aqui embaixo. Isso aqui acabou de gerar. Eu já vou fazer gerar de novo. Completei. Completei. Que... Essa é... Você vê? Uma coisa simples de gerar só. Mas só com geração normal. Deu uma dificuldade pra fase, cara. Ó. Foi em cima do aço. Bem em cima, né? Esse vídeo ficou gigante. E pegamos as três estrelas. Do dia... Nove. Aqui, ó. São... Eu já podia ter pego, cara. Não? Ah, peguei. Já podia ter pego há muito tempo. O gerar só o duplo. Essa fase podia ter sido muito mais fácil, gente. Ok, né? Podia ter sido muito mais fácil. Com o gerar só o duplo, essa fase teria sido muito mais fácil. Mas... Ah, pra poder dar emoção, entendeu? Mentira, né? Eu podia ter pego há muito tempo esse gerar só o duplo. Imagina, tipo... 37. Ou seja... Eu tô na... Nove, ó. Três... Seis... Nove... Doze... Quinze... Pô, desde daqui eu já poderia ter pego. Então vocês assistiram aí mais uns cinco vídeos. Devem estar me xingando no comentário, porque eu tô gravando isso com antecedência. E eu ainda parei por causa de Plants vs Ombros 2, mas beleza. Bom galera, se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos aqui de Plants vs Ombros 2 versão da China e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário e compartilhar esse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter, no seu Google Plus. Então é isso galera, falou e até o próximo vídeo aqui no The One Games. Não, que ainda tem que pegar esse aqui. Ha! Quase um pós-crédito no final. Me despedindo, lembrei que demorou mais meia hora e deu para pegar. E agora sim, até o próximo vídeo aqui no The One Games e fui! 3 3 4